Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área Estamos aqui no Feirão de Carros aqui em Brasília, Distrito Federal Tem várias caminhonetes aí, vou filmar várias caminhonetes Fica no vídeo aí, esse vídeo vai ser só para essa caminhonete aqui Mas vai ter outras caminhonetes Entra no meu canal Alexandre dos Carros, coloque em vídeos Que você vai ver vários carros lá, beleza? Estamos aqui com essa Maíndra, esse carro aqui é a Diesel Ela é 2010 Motor 2.6 A Diesel Está para vender aqui, já já vou falar o preço para vocês Vou filmar lá por fora para ver se tem algum defeito Vou falar os defeitos e vou falar as qualidades do veículo Ela é 4x4 pessoal, só que o pessoal aqui de Brasília quase não usa esse negócio de 4x4 Aí o rapaz falou que foi testar o 4x4 dela e não ligou Ele não sabe ligar, não ligou Então ele nunca usou, porque aqui não usa, não tem atoleira aqui em Brasília Então isso aí tem que dar uma olhada Ele está vendendo ela no estado que se encontra Aí a pessoa pega, manda ver o que é Entendeu? Esse carro é 2010, é a Diesel Quatro portas aí que vocês estão vendo É uma Maíndra, né? O nome dela chama Maíndra Olha Maíndra Está levando uma bicicleta aqui que ele faz uns pedalados A alceria dela é muito boa O carro é bem grande Ó, já tem esses núcleos para entrar dentro do rio, né? Se quiser E ela não entra água dentro do motor, ó Que legal isso aí Está bem inteira, pessoal Não vi defeito na pintura dela, não A Diesel O preço dela está muito bom Já já vou falar para vocês Ó O banco dela aí está perfeito O câmbio dela é manual, tá? O painel dela aí é muito bonito Tipo o jacarandá nele aí, ó Não tem defeito nenhum Tem airbag duplo Ficou do originalzinho, ó Olha a parte traseira dela aqui Um espaço muito bom Saída de ar-condicionado aqui atrás Acho que eu estou vendo, ó É bem espaçosa ela aqui atrás, viu, gente? Esse carro, o nome dele é Maíndra Vamos filmar o motor dela para dar uma olhada A frente dela é muito bonita É, vamos abrir o capu dela aqui Para nós mostrar o motor dela E vamos funcionar eles É muito bom abrir o capu aqui Abrimos aqui o capu dela, pessoal Vamos dar uma olhada aqui na estrutura dela O que é estrutura? Eu vejo se ela não foi batida, né? Olha, essa aqui não foi não Tudo original, tá? Olha, tem freio ABS Ela tem freio ABS, né? Bom, tá? Não foi batida Tudo originalzinha Tudo seladinha Tá suja Tem que lavar Você pode funcionar o motor dela, por favor? Vai funcionar ali Para nós escutar o barulho dela A motora diesel, né? Tá na lenta ela Ela quase não sai fumaça, hein? Ela é turbo também? Ela é turbo? Ou não? Não é turbo, né? Ela não é turbo, tá, pessoal? Olha o motor dela Olha, o motor dela está muito bom Aqui a vareta do motor Não sobra na vareta O motor dela está zerado O barulho do motor dela É muito bom também Beleza Pode desligar aí, por favor Ela não é turbo Ela é um carro aspirado, né? Mas muito boa de motor, viu? Carro 2010 Motor 2.6 Entendeu, pessoal? Tá com um detalhinho na tração Que ele nunca ligou Ele não sabe nem ligar direito Essa tração dela aí E o valor dela 45 mil reais, pessoal Beleza? 45 mil reais Quem quiser só me chamar 45 mil reais aí, ó Uma caminhada diesel Caminhada muito boa Boa de mecânica Boa de motor Boa de pneus Documentação Tudo certinho Não tem detalhe nenhum Então se vocês quiserem comprar Não demora me ligar O carro está aqui em Brasília Aqui no feirão de automóvel Aqui Encontrei o rapaz aqui E peguei esse carro para vender Sou o Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube aí, pessoal Tá? Na hora da venda Eu vou estar presente com vocês aí Vou estar junto Eu sigo a negociação Do começo ao fim Ok? 45 mil reais aí, pessoal Então preço bom Você lembra a quilometragem dela? Está com 270 mil Está com 270 mil? 270, né? Está com 270 mil o quilômetro Entendeu, pessoal? O carro 2010 está na média Olha, é muito bonita ela, viu? Não é ruim não 45 Você aceita algum carro na troca? Ou só venda mesmo? Com carro popular? Só venda Só venda mesmo? Não troca então Só venda, né? Está no seu nome Está tudo certinho, né? Na agência do lado da minha loja Mas é só passar na hora o documento Só ir no cartório Está tudo certinho, né? Beleza então, pessoal O carro é só de Brasília Foi tirado aqui em Brasília 45 mil reais Quem quiser, chama eu no zap Meu telefone vai estar aí na sua telinha Só me ligar Deixa o like Se inscreva no canal, galera Um abraço Deus abençoe a todos Tchau